No sábado de festa, a presença do super craque Maradona pela primeira vez em São Paulo, levou mais de 50 mil torcedores ao Morumbi. O que a gente pode esperar desse jogo, Maradona? Que a gente se vê merda. Ele é o melhor. O Maradona é um, sem dúvida nenhuma, é um ponto especial nessa festa. Ele, por tudo que ele já fez pelo futebol, é um prazer compartilhar essa festa com ele. Nem a genialidade de Maradona, identificada em alguns lances, como esta bola na trave, estragou a festa do São Paulo. Ainda no primeiro tempo, o lançamento de Palinha encontrou Raí na área do Sevilha. Do São Paulo, campeão do mundo, gol do Brasil! Raí! Podia bater, preferiu jogar lá no meio para o Cafu, pênalti. Foi pênalti, foi pênalti. Raí batendo, olha o gol! Gol! São Paulo! Raí! O resultado foi justo, Maradona? Sim, sim. O resultado é muito justo. Até lê, não o vejo até lê. O encontro de Maradona com o técnico Tere Santana. Muito felicidade. Muito obrigado.